Agradecer a nossa clientela que veio aqui, tendo esses privilégios de estar fazendo esse sorteio hoje. Vai ser seis prêmios sorteados aqui hoje, um cupom para cada prêmio, tá bom? A partir de agora, vou fazer esses prêmios aí. Boa sorte a você de casa e obrigado pelo carinho, por ter chegado até o Tere aqui. E mesmo que vem tem mais prêmios para vocês também, tá bom? Leandro, só me diz uma coisa, começou quando a promoção? Então, começamos em fevereiro, né? Dia 20 de fevereiro que começamos, tá? 20 de fevereiro. E hoje, né? Dia 31, 31 de março, vamos estar fazendo esse sorteio aí para o povo de Rio Bonito aí. Beleza, vou mostrar aqui para a galera a caixa aqui com os cupons. Beleza, vira um pouquinho aí, Leandro, para a gente ver. Está aí a caixa com os cupons, show de bola. Então, vamos lá, galera. Vamos acompanhar o sorteio aí, como é que vai ser. Primeiro prêmio aqui, ó. Primeiro prêmio com o nosso amigo. Quem escolheu foi quem? Rodrigo. Rodrigo escolheu aqui o ganhador do liquidificador, é isso? Opa, isso aí, rapaz. É Angélica, tá? Angélica, final de telefone 2881 e 2820, tá bom? É Angélica aqui, olha. Ganhou o liquidificador. Legal. Angélica ou Ângela? É Ângela. É Ângela, né? Ângela. 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 Tá bom, Ângela? Tá aqui, ganhou o liquidificador. Bota na mão do fiscal ali, pra ele conferir, pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo aí, fiscal? Certíssimo. Nosso amigo Leandro vai tentar já ligar pra pessoa. Isso. Agora vamos ao espremendor de frutas, Leandro. Eu tô desculpado. Aqui o nosso amigo Leandro vai tentar falar com a Ângela ali, já ligar pra ela. Tá aqui, cada um com o seu papelzinho sorteado na mão. Aqui estão as Teresetes, né? Pra quem não sabe, essas são as Teresetes. São as meninas do Teres... Opa! Mais papel voando, minha gente. Opa! Essa quem escolheu foi a... Luciana. Luciana. Escolheu quem aí? Orgino. Agora é o quê? Valendo o quê? Agora é um espremedor. Espremedor de frutas. Espremedor de frutas. Isso. Espremedor de frutas... Orgino, rapaz. Seu Orgino aí, ó. Seu Orgino. Final 59995. Beleza. Orgino, fica ligado. Galera que conhece o Orgino, que é morador da Praça Cruzeiro, pelo menos é o que eu conheço. Já avisa ele. Qual o final do telefone? É 9995. 9995. Alguém avisa seu Orgino aí, que é morador da Praça Cruzeiro, lá naquela área lá. Abraço pra ele, a galera. Segue aqui, minha gente. O sorteio dos brindes na Teres Frutas. Rio Bonito. Luciana sorteou o seu Orgino. Tá aqui a Luciana, que faz parte da equipe das Teresetes, né? Opa, voou mais papel aí. Quem escolheu agora foi a... Fabiana. Fabiana escolheu quem, Leandro? João Vitor. João Vitor. Tá, João Vitor. João Vitor. Final de telefone do João Vitor. É 0392. 0392, João Vitor. João Vitor é a cafeteira. Valendo a cafeteira aqui. Escolhido pela nossa amiga Fabiana. Tá aí uma das Teresetes, né? Minha amiga Fabiana. Como é que é o nome dessa Teresete aqui? Patrícia. A Teresete que tá ali com a sanduicheira é a Patrícia. Opa, tem mais aqui, Leandro. Juntando aqui os papéis da galera pra fazer mais um sorteio. Conseguiu, Adriano? Falar com a primeira pessoa? Não, a dona Ângela não atendeu. Não? A dona Ângela. A dona Ângela não atendeu. Vamos lá. Vai sortear mais papel. Opa, pegou a Patrícia? A Patrícia pegou. Suspense, Leandro. Suspense. Suspense. Quem vai ser o ganhador? A sanduicheira que tá aqui nas mãos da Teresete Patrícia. Vamos lá, Leandro. Leandro Ferreira. O quê? É, Leandro Ferreira ganhou a... Leandro Ferreira? É. Mas esse Leandro Ferreira é o gostosão de Rio Bonito ou não? É o frango assado. Eu já ganhei, Flávio. Já ganhei aqui. Muito obrigado a você de cá por ter torcido por mim, tá bom? Então eu tô jogando aqui na minha sanduicheira. Tá bom? Olha só, hein? Vamos lá. Boa tarde. É a Gabriela, tá? Gabriela. Gabriela Silva. Final trinta e oito zero meia, tá? Gabriela Silva. Final trinta e oito zero meia. Tá bom? Tá. Tá. Sanduicheira, né? Tá. Tá. Sanduicheira. Minha gente, nós estamos aqui fazendo o sorteio dos brindes aqui nesse dia trinta e um de março na Telefruta Rio Bonito. Agora valendo a bicicleta é melhor botar na caixa de novo, tá? Tá bacana? Então tá lá. Adriano, diz pra ele que eu tô transmitindo pelo Facebook. Ele é meu, ele é meu amigo do Facebook. Flávio Azevedo que eu tô transmitindo agora pelo Facebook. Se você não tem um aqui agora, tá aparecendo aqui no marco. Minha gente, agora nós vamos sortear aqui as bicicletas. Agora nós vamos às duas bicicletas. Será que sai alguém pedalando aqui hoje, Leandro? Com certeza. Nem que seja eu. Beleza. Tá sem gasolina. Tá sem gasolina. Então tá aqui as nossas Terezetes. O Terezudo tá aqui também. Esse é o Terezudo. É Rodrigo, né? O Terezudo, Rodrigo. Rogério que vai sortear? Eu não vou poder tirar. Não, tem problema não, Rogério. Tem problema não, ele tá na expectativa de sair pedalando, ô Leandro. Facebook do Flávio Azevedo. Olá. O Flávio, você vai dar pelo Facebook? Pela minha página. Vai dar pela página do Flávio. Pela minha página. Flávio Azevedo. Mas fala pra ele vir pagar logo. É porque ele deve estar no meu Facebook. Vamos passar pra ele aqui agora. Ô, Gino, tem que procurar a minha página, Rogino. Você deve estar procurando o meu Facebook pessoal. Você tá no meu pessoal. Tem que ir pra minha página. É, na página, na página. Você tá no meu pessoal. Eu tô transmitindo pela página. Aí, ó. Flávio Azevedo também. Só que é a página, entendeu? Entendeu? Isso. Mas aí é a página. É a fanpage. Show de bola. Deixa eu tocar aqui o sorteio aqui. Abraço, irmão. Parabéns aí. Bom, tá aqui nosso amigo Rogério. Rogério que vai fazer o sorteio agora? Rogério que vai apanhar o... Rogério, vai pegar sua bicicleta aí agora, Rogério? Vamos ver se o Rogério vai pegar a bicicleta dele agora, hein? Um, dois, dois, dois. Joga aí, Rogério. Joga de novo. Mais um. Joga, joga mais. Vai, Rogério. Vai, um. Opa. Rogério escolheu aqui o ganhador da primeira bicicleta. Caroline. Caroline. Caroline final oito, quatro, vinte e nove. Caroline final oito, quatro. Vinte e nove. Vinte e nove. Tá aqui nosso amigo Leandro. Essa é a bicicleta aqui? Essa é a bicicleta preta. Essa é a bicicleta preta aqui que foi sorteada agora pra Caroline. Como é que é o nome do Terezudo? Tá ali com o nosso... Tá com o nosso Terezudo Alcinei. Que é um dos gostosões de Rio Bonito. Depois do frango. Né? E o sorteio tá rolando aqui, minha gente. Caiu um aí. Caiu um aí. Agora é qual? Alcinei agora. Trouxe a bicicleta vermelha. Caiu aí. Caiu aí. Esse gerente hoje tá agitado. Ele já soltou foguete. Queimou um caminhão de foguete hoje. Vem cá, meu. Vem cá, meu. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Agora, por sua porta. Bicicleta vermelha agora, hein, rapaz. Bicicleta vermelha. Bom, enquanto a gente espera aqui pra sortear a bicicleta. O último prêmio, a bicicleta vermelha, Leandro. Dá uma pista aí do como é que vai ser a promoção aí já do próximo mês. Encebração, aniversário de Rio Bonito, é isso que acontece agora no mês de maio? Isso, vamos lá. Quem vai ganhar o presente vai ser você, né? Aniversário de Rio Bonito aí. Você vai ganhar o presente aqui com a gente aqui na loja. Vai dar uma pista do que vai ser o presente? Não. Não? Aí, o pessoal. Ali, minha amiga ali, ó. Pede minha amiga, vai pegar um. De auxílio aqui da nossa cliente. Como é que é o nome da senhora? Dona Marlene vai agora participar. Opa. Oi, Dona Marlene pegou. Obrigado, Dona Marlene. Quem é, Leandro? É Silene. É isso? Silene. 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 Um abraço. 4 e 6 a 22. É a ganhadora da bicicleta. Mais uma bicicleta. A bicicleta vermelha. Tá bom. Opa, tá aqui a bicicleta vermelha. Silene que ganhou. Vamos repetir o nome dos ganhadores aí, Leandro. Pegar o nome de todo mundo de novo. Agora, vamos lá. É Caroline. Vamos lá. Caroline. Bicicleta preta. Foi Orgino. Foi espremedor de frutas. Foi a Gabriela. Foi uma sanduicheira. Foi João Vitor, a cafeteira. E Angela. Liquificador. Porque a bicicleta é pequena. Isso. E a Silene, né? A Silene é a bicicleta vermelha. Tá bom? Foi isso nós ganhadores aqui do nosso sorteio. Na sua telefruta de Rio Bonito. O Leandro que tá trabalhando aqui, observado pela primeira dama dele, né? Então, tava aqui enquadrando ele aqui. Leandro. Bacana o sorteio, né? Bacana, né? Bagunça, né? Legal demais. Você tá soltando foguete desde de manhã cedo, né? Tô acordando a galera toda aí desde cedo. E é isso aí, gente. Tá? Muito obrigado aí pelo carinho. Tá bom? A telefruta está aqui te esperando de braço aberto. Você sabe que a gente pesa a nossa qualidade por você. Levar aquela qualidade até a sua mesa. Você sabe disso. Tá bom? Obrigado, povo de Rio Bonito aí. Flávio Azevedo, obrigado. Próximo sorteio em maio. Maio. Finalzinho de maio? Finalzinho de maio. Finalzinho de maio. Finalzinho de maio. Então a galera vem pra cá. Vai ser nessa mesma loja de cupom. Mesma loja de cupom, direitinho. Acima de 50 reais. Acima de 50 reais. A minha amiga tá perguntando se é uma Mercedes que vai sortear na próxima. Ferrari. Trazendo um Ferrari vermelho. Beleza, Leandro. Agradecer aqui o Teresudo, nosso amigo Alcinei aqui. As Teresettes aqui, Fabiana, Patrícia e Luciana. Mais um Teresudo aqui, nosso amigo Rodrigo. E a galera que tá aqui acompanhando o sorteio aqui. Moçada comprando. Vamos ver aqui as meninas. E aí, Tibau. Tá bom? Tá aqui as meninas na atividade, trabalhando. Aquela ali é a primeira-dama da Adriana, que tá aqui fiscalizando ele. As meninas na atividade, a rapaziada aqui. Agora é o trabalho de ligação, de telefonema, né? Adriana, já conseguiu falar com outra pessoa além do seu Orgino? João Vitor. Conseguiu falar com o Vitor também? Ele vem retirar na loja hoje? Ele tá em Itabur aí. Tá, tem Itabur. Ele vai poder. Beleza. Então, Leandro, isso que eu quero sugerir pra você. Todo ganhador que chegar, faz uma foto entrei no brinde, pra gente depois publicar na minha página. Entendeu? A moçada. Então, tá aqui agora na parte de contato com os ganhadores, né? Os Terezudos estão aqui fazendo a limpeza aqui, né? Tal dos papéis. Muito papel, minha gente. Muito papel. Muito cupom, né? E a moçada segue aqui. Caroline? Caroline? É a mãe dela? É a 50, Caroline? É o gerente que ele terepulta é Rio Bonito. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Caroline, boa tarde. Tudo bom? É o Leandro aqui, o gerente de terepulta. Leandro dando a notícia. Caroline, eu tô te ligando pra te dar uma notícia boa, tá? É... Você ganhou uma bicicleta, tá bom? Do nosso sorteio aqui. Isso. Tá? Pergunta onde ela mora, se ela vir hoje na loja. Isso. Tá bom? Então, Caroline. É só... Só isso. Você retira aqui com a gente aqui, tá bom? Só fazer sua identidade. Ela mora em Rio Bonito mesmo, Leandro? Você mora em Rio Bonito mesmo, Caroline? Ah, então tá legal. Fica aqui no aguardo, tá ok? Um abraço. Tchau. Mais uma cliente aí com contato, Leandro? Caroline. César, tá? Mora aqui pertinho da loja, já tá vindo aqui pegar. Já tá vindo aí buscar? Isso. Então, a gente vai ficar aqui aguardando a Caroline, né? Já que ela mora aqui pertinho da loja, vamos mostrar pra galera que tá acompanhando a gente a entrega. Leandro, uma pergunta que sempre aparece nessas oportunidades. A pessoa que de repente não conseguiu fazer contato, tá? O telefone não chamar, a gente não conseguiu, a gente não conseguiu, como é que procede? Vamos tentar aqui fazer umas simples educações pra esses clientes. Se não atenderam o telefone, vamos dar. Vamos fazer outro sorteio. Mais um sorteio? Vamos fazer outro sorteio. Tá bom? Tá certo. Beleza, então tá aqui. Minha gente, Terefrutas Rio Bonito. Opa. Conseguiu falar com quem agora, Leandro? Beleza, a senhora foi a ganhadora do liquidificador, tá bom? Da nossa loja de sorriso. Tá legal? Tá bom? Tá legal? É só vir passar aqui e pegar aqui com a gente. Não, não, precisa não, precisa ser hoje não, tá? Tá ok, só podemos ficar aqui separado. Tá legal? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Feliz Pai, Terefrutas Rio Bonito. Contato com quem agora, Leandro? Foi com a Angela. Foi com a Angela Ok também, do liquidificador. Tá? Ela não vai vir hoje porque ela está viajando, né? Curtindo o feriadão aí. Então, vamos ligar agora para a Gabriela. Beleza. Bom, minha gente, está aí então a rapaziada do Terefrutas Rio Bonito. Fazendo aqui o sorteio. Aliás, o sorteio já foi feito, né? A galera está agora fazendo contato com os ganhadores, né? A moçada segue chegando por aqui, fazendo suas compras. E o contato vai sendo feito aí com os ganhadores. E a gente agradece você que está aí acompanhando a nossa transmissão aqui. Agradece também a parceria da Terefrutas Rio Bonito aqui com as mídias. as nossas mídias aqui do Cláudio Azevedo, do Jornal Tempo. Tentando fazer o contato. Cláudio, só falta a Gabriela para fazer o contato. A Silene. E a Silene, tá? Gabriela e a Silene. A moçada ligando aqui para a Silene e para a Gabriela. Leandro e o Adriano vão aqui tentando ligar para a rapaziada que foram os ganhadores aí do sorteio aqui de uma... Duas bicicletas. Está aqui os prêmios aguardando para serem retirados. São duas bicicletas, um liquidificador, uma sanduicheira, um exprimidor de frutas e uma cafeteira. O sorteio já foi realizado. Leandro, só repete para a gente aqui quem foram os ganhadores dos prêmios aqui da Terefrutas Rio Bonito. Vamos lá mais uma vez. Foi a Angela, a Angela ganhou o liquidificador, consegui falar com ela. Foi a Caroline, ganhando a bicicleta, bicicleta preta. Espremedor de suco, o Orgino, nosso amigo Orgino, né? Aí. E junto também a cafeteira, a gente conseguiu falar. Então nós estamos conseguindo falar aqui com a Silene e a Gabriela. Nós estamos tentando aqui falar com elas aqui, tá bom? Em qualquer momento a notícia que a gente está conseguimos falar aí com esses dois ganhadores que a gente está tentando ligar aqui, tá bom? Show de bola. Leandro, aproveita a oportunidade para avisar a galera que está em casa aí acompanhando nossa transmissão aqui, desses brindes que foram sorteados. Que promoções aí que a rapaziada encontra aqui na Terefrutas nesse fim de semana, nesse feriado de Páscoa aí. Além, é claro, né? Tem um período aí que a moçada não está comendo carne. Tem aí o gostosão de rio bonito, aquele frango assado, né? É, o frango assado. Como é que está a Terefrutas de promoção nesse fim de semana? Legal, legal. A gente fez uma promoção de ovos, né? Ovos cartela com 30, né? 30 unidades. R$ 7,99, né? R$ 7,99. Coca-Cola também de 2 litros, R$ 4,99. Pão de forma Panko ou Visconde, né? R$ 4,99. Então o pessoal aí vem trabalhando sendo os produtos. O cartela vem programando, os preços bons. Então a gente está trabalhando forte aí para fazer... A gente procura um produto de promoção, a gente está correndo atrás aí para colocar esse produto de promoção aí. O cliente é quem manda na nossa loja. Bom, tem cerveja Brama também, cerveja Brama 2,99, né? Também tem cerveja proibida 2,99, bem. São as promoções aí até amanhã, até domingo. Até o domingão. Beleza, deixa eu te perguntar outra coisa. O gostosão de Rio Bonito, frango assado, foi aí... Foi na boca da galera aí no último mês, né? Rapaz, não tem um... Você tinha dito na última live que a gente fez aqui que ia ter uma novidade de... Certo. E eu queria que você mostrasse o que você... Vamos lá. O que você prende ali, um setor de padaria, é isso mesmo? Isso, aqui vai ser um setor de padaria. Se você prende ali, vamos trabalhar com os pães, né? Pão francês, pãozinho integral, pãozinho australiano. Vamos trabalhar com a variedade de pães legais aqui. E pra frente aí, quem sabe, até uma confeitariazinha na nossa cidade aí também, aí. Pra agradar melhor o nosso público. Expectativa de começar quando essa novidade? Você tá aí na fase de... Sexta-feira, sexta-feira da próxima semana. Próxima sexta-feira? A gente já tá aí já com nossos pãezinhos sendo fabricados aí direitinho. Tá bom? O cliente encontra um pãozinho francês aí quentinho na hora aí. E assim, é da Pec Pão, que é uma marca super conceituada, né? Opa, é a número um hoje no Brasil, é a Pec Pão, né? Com a linha de congelados, com a linha de congelados. Porque a parte de padaria, eles têm a mercadoria deles congelada lá. Então é fácil ser trabalhado, é fácil ser manipulação desse alimento. O importante de tudo é que os clientes vão ver a manipulação aqui mesmo aqui pra mostrar que a gente trabalha aí, sério, essa beleza, sério no nosso atendimento. Depois da padaria, tem mais alguma novidade aí que você tá pretendendo, Leandro? Você... Sim. É criativo pra caramba, tá sempre inventando moda? Exato. Daqui a pouco você tá vendendo até carro aqui. Daqui a pouquinho vamos montar uma agência. Não, mas sim, mais pra frente aí sim, com certeza. Depois da padaria, mais um projeto vindo aí também. Vai ser muito legal. Mais um projeto muito bom aí pra loja que a gente tem aqui. A Terefrutas retomando aquela posição de liderança que ela sempre teve aqui no comércio de Rio Bonito e por onde ela passa, né, Leandro? Exatamente, exatamente. Não é só essa loja, né? Somos 17 lojas, em total 17 lojas, né? Sem quantas lojas em Petrópolis, Jacarepaguá, São Pedro da Aldeia, Magé, Pia, Betá. Então são vários grupos aí espalhados aí do Terefrutas aí. São 17 lojas fazendo esse trabalho de qualidade, a gente tem. Todos nós trabalham com essa qualidade de mercadoria. É um padrão nosso trabalhar com a qualidade e levar a qualidade na sua mesa. Beleza. Valeu, Leandro. Obrigado, Flávio. A gente agradece aqui a sua parceria. Eu te agradeço, irmão Zanon. Parabéns pelo seu trabalho aí. Sucesso. Valeu, gente. A gente vai finalizando por aqui o nosso papo aqui com o nosso amigo Leandro, gerente aqui da Terefruta, Gio Bonito. Nesse sábado, 31 de março, o sorteio que já foi feito dos ganhadores aí dos brindes, né? A gente vai ficar aqui na expectativa de ver se alguém chega pra gente registrar a entrega do prêmio, né? Meu amigo Tamir, passando por aqui. Grande figura, meu amigo Tamir. Grande motorista. Trabalhamos juntos na Estocolônia. Abraço, Tamir. Prazer te rever sempre, meu irmão. E é isso, minha gente. A Terefrutas, Gio Bonito. É sempre oferecendo aqui o melhor pros amigos, né? Aqueles melhores produtos e, além disso, aquele atendimento de qualidade sempre. A gente vai aproveitar pra mostrar pra você aqui, esse meu amigo aqui, que tá sempre escondidinho aqui no cantinho, que vai lá no setor de frio, está ele ali na arte do suco de laranja, né? Sucesso, meu irmão. Bom trabalho aí. É isso aí, minha gente. Terefrutas, Gio Bonito, nossa parceira aqui. E o Leandro segue aqui tentando fazer contato aí com os ganhadores dos brindes que foram sorteados agora há pouco. A gente agradece a galera que tá acompanhando aí nossa transmissão aqui do sorteio dos seis brindes aqui na Terefrutas, Gio Bonito. Valeu, minha gente. Abraço grande aos amigos que estavam nos acompanhando até aqui. E a gente segue aqui. Valeu, Leandro. Um abraço. Abraço. Boa, pessoal. Tudo de bom. Um abraço grande aos amigos. A gente vai por aí. Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Opa, Leandro conseguiu contato com a Gabriela aqui. Vamos. É assim. Ué, é uma pessoa gerente da Terefrutas. E a Terefrutas aqui e deixou esse telefone aqui pra concorrer o sorteio aqui. Ela foi ganhadora, a sanduicheira, a Gabriela. A gente estava interrompendo aqui a transmissão, mas o Leandro conseguiu contato com mais um ganhador aqui. Esperar ele terminar o telefone. A gente vai por aí, Leandro. É 927193806. Para a gente saber com quem que ele conseguiu falar. É 834622 não, né? Janete, a Terefrutas de Rio Bonito fica no centro da cidade. Aqui do lado do antigo cinema, né? No antigo cinema da cidade. Tá bom. Ao lado aqui do antigo cinema que hoje é. Hoje é a igreja universal, né? Conseguiu mais um contato aí, Leandro? Consegui sim, consegui. É a Lini, é a Lini, tá? É a Lini, botar um Azinho aqui, meio estranho aqui, né? Mas é a Lini, tá? Então não é CN, é a Lini. É a Lini, é a Lini. Já foi, já tá o que já. Não quem riu, mas vai passar aqui pra pegar o que? É a ganhadora da bicicleta. É a ganhadora da bicicleta. Da outra bicicleta. Bicicleta vermelha, isso. Falta só a Gabriela agora. É a sanduicheira aqui. Show de bola. Tá aí, minha gente. Vamos seguir acompanhando aqui. E um abraço aí pra minha amiga Janete. Leandro, Janete tá perguntando... E ela tá perguntando onde funciona a Terifú. Fruta Rio Bonito. Eu já falei aqui, mas você repete aí pra ela. Centro de Rio Bonito, né? Ao lado da Igreja Universal. O antigo cinema, né? O antigo cinema. Isso aí. É por logo no centro. Show de bola. Ela vindo hoje ou amanhã. O que ela encontra aí de novidade aqui pra ela? Ela encontra muita coisa boa. Nossa loja, né? Tem bastante variedade em frutas e legumes. Né? Uma parte de frios e laticínios. Parte de mercearia com os preços muito bons também. Uma parte diferenciada. Nossa loja é completa nessa parte aí. Tá pronto. A nossa padaria pra semana que vem. Vai tá tudo pra pôr aí, se Deus quiser. E o gol de Rio Bonito, né? O trânsito conversado. Que é de sexta a sábado e domingo. Tá bom.